Fui numa pintura de quadro na luz negra, fui muito divertido. O espaço fica um ateliê todo fluorescente. Não precisa saber pintar, a ideia aqui é só se divertir. As tintas e os quadros estão inclusos e você pode levar pra casa. Vou deixar mais informações na legenda, mas já salva pra não esquecer. Agora duvida acertar de qual filme é o meu quadro. Já marca alguém para ir com você, me siga pra mais e tem um dia mágico.